Vamos começar o programa de hoje mostrando que pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu começaram a realizar o censo para a contagem da população de onças pintadas. Dezenas de câmeras estão instaladas em áreas estratégicas da mata. Vamos ver. São 80 pontos de monitoramento dentro do lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. Além do registro da espécie, da alça pintada, a gente também tem a data e o horário que fica impresso no registro para a gente saber quando esse indivíduo passou por aqui e também o horário que ele estava ativo. Se ele estava ativo mais durante o dia ou se ele estava ativo mais durante a noite. Hoje cerca de 90 onças vivem no parque entre o Brasil e a Argentina. Somente do lado brasileiro circulam uma média de 25 felinos. A maioria já é conhecida dos biólogos. Onde tem onça, tem vida. Porque como ela precisa de uma área muito estruturada, quando ela está presente lá, todos os serviços ecossistêmicos estão funcionando super bem e todas as outras espécies também estão indo bem. Esse monitoramento é feito pelo projeto Onças do Iguaçu, no lado brasileiro, e pelo projeto Jaguaretê, do lado argentino. Nos dois países foram instaladas 250 estações. para cobrir uma área de 500 mil hectares. Esse monitoramento vai levar 90 dias. Mês a mês, os pesquisadores vão analisar as câmeras, trocar baterias, memórias e coletar as imagens. O censo das onças pintadas é realizado a cada dois anos. Desde que ele começou, foi possível perceber um crescimento populacional desses felinos. Na década de 90, a espécie quase foi extinta aqui no parque. Ela teve uma estimativa de 10 indivíduos. Pensa, uma área de 180 mil hectares é muito pouco. Então, com trabalhos em conjunto com a fiscalização, trabalhos com a comunidade, a gente vem conseguindo, ano a ano, fazer com que essa população consiga ir crescendo. E aí